Um homem de 25 anos foi preso pela polícia civil lá na cidade de Sossego. Ele é suspeito de tentar um duplo homicídio na semana passada. Inclusive o delegado, doutor Décio Souza, delegado Cascaó, não brinca não, esse é porreta mesmo, viu? O doutor Décio Souza deu os detalhes dessa ação e disse que quem for dar trabalho lá em Sossego, o bicho vai pegar, viu? O bicho pega mesmo. Mais um trabalho executado pela delegacia de Barra de Santa Rosa, com o primeiro mandado de prisão. O preso tentou ceifar a vida de dois populares na cidade de Sossego, logo que tomei conhecimento, instaurei o procedimento, representei pela custódia preventiva dele, a justiça decretou, fomos à captura e prendemos. Tá aí, certo? Tentou fazer justiça pela própria mão. Ele alegou na versão dele, quando foi ouvido, que levou o muro. Mas não deram no metal, como ele reconhece. Pegou o facão, foi em casa, deu uma pisa num e tentou matar o outro. Não pode ser isso. Não é lei de Italião, não. Em Sossego, nem canto nenhum existe nessa lei. Foi preso, tá aí, passará para a audiência de custódia, que com certeza a justiça determinará que ele ficará preso, já que é cumprimento do mandado de prisão. Lá o doutor Décio com a turma dele não brinca não. O doutor Décio é linha dura. A turma que vai bagunçar lá na região dele, Sossego, Curimataú da Paraíba, o bicho pega.